Música Sentimentos se transformam em lágrimas Escorrem dos olhos da população Lindos ares, lindos campos foram devastados Para se formar essa imensa civilização A sociedade não pensa na grandeza que o mundo é Transforma a natureza sem ter a fé Transforma tudo em dinheiro e não vê Lágrimas Escorrem dos olhos da população Lágrimas Escorrem dos olhos da população Lágrimas Escorrem dos olhos da população Lágrimas Eu chorei porque não podia esconder O que se passa aqui dentro é pra você crer A humildade de um ser se transformará Em um fruto que cresce e serve pra você plantar Esta ideia na cabeça e transmitir para todos verem Lágrimas Escorrem dos olhos da população Lágrimas Escorrem dos olhos da população Lágrimas Escorrem dos olhos da população Lágrimas Coisas ruins acontecem a pessoas boas, o tempo todo Sem qualquer explicação, você tenta mudar, mas é tudo em vão Sua vida é assim, seu destino fez assim, espiou do caminho, então, então Você tenta mudar tudo outra vez, que decepção, que decepção Lágrimas escorrem nos olhos da população Lágrimas escorrem nos olhos da população Lágrimas escorrem nos olhos da população Lágrimas Lágrimas escorrem nos olhos da população Lágrimas escorrem nos olhos da população Lágrimas escorrem nos olhos da população Lágrimas